O Governo do Estado fez e faz mais por Bacabal e pelas cidades vizinhas. Fez a pavimentação de 40 quilômetros de ruas e avenidas. E avança com a recuperação de rodovias estaduais que ligam a outros municípios, estimulando a economia e gerando postos de trabalho. Fez o Hospital Regional Laura Vasconcelos, referência para a população da região do Médio Mearim. Ampliou números de leitos e atendimento durante a pandemia. E entregou novas ambulâncias. Fez grandes investimentos na educação. Ampliou o campus da UEMA e segue com as obras de reforma do CAIC, onde será uma unidade do IEMA. Reforçou a segurança com a construção da Delegacia de Polícia Civil e Batalhão da Polícia Militar. Também mais policiais intensificam a segurança nas ruas. Entregou a Siretran completamente reformada e uma nova unidade Proconviva, garantindo mais cidadania para a população. Pacabal, cada vez melhor, foi o governo que fez.